Vai, solta, cheio, meu. Eu sou o Felipe, eu sou o Jô. É um menino inocente, nos envolvendo. Irmão, era desse jeito que ele tava na balada. Ele tava assim na balada, era pagode e ele tava assim, ó. Pagode e ele tava desse jeito, ó. Eu gostei da mãozinha do Tev. Eu não tô falando pra você. Aí, ó, tá a prova aí, ó. Irmão, aí, ó, o que é que ele tá. Ni eu sou, agora você foi desafiado, levanta aí, Ni eu sou. Cês tão de brincadeira, Ni eu sou. Olha a contada do negócio aqui, já é diferente, ó. Ó, moleque, ó. Ai, ai, ai. Se liga nas ideias, Chico, é aqui, moleque. Se liga nas ideias, mano. Isso aí é uma mina, porra. É uma mina, cê. Vai, 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 vai. Vai, 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 tia. Vai, 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 se liga. Se liga, Chico. Se liga, moleque. Se liga, moleque. Vira, vira, vira. Solta, tio. Ó, ó. Ó o bagulho, ó o bagulho. Assim não dá. Ó, ó. Assim não dá. Larguei, larguei. Me liga, senhor. Vai, é o malandramente. Vai, solta, senhor. Eu sou o bebê do seu jogo. O menino inocente se envolveu com a gente. Aqui, molequinha, ó. Na moralzinha, ó. E o Chico, e o Chico? Você é a mulher, você é a mulher. Você é a mulher, viu? Por causa de sacanagem. É, pô. Aí a negra fica só aqui em você, ó. E você aqui, ó. Se você, na moral, e a negra aqui, ó. E você, entendeu? Pera, eu adorário aí. Você é a negra? Ó, o Chico. É, porque ela já lembra que ele sambou comigo lá. Desnotava no pagode. Como é que é isso? E o Chico, e o Chico, e o Chico? E o Chico? E o Chico? E o Chico? Malandramente, o malandramente sou eu. Tá, tá ligado? Aí eu fico aqui, ó. Ó, ó. Ó, Chico, a negra. Aí a negra tá aqui, ó. É o Chico. Fiscarada. Fiscarada. Já tá, tá sarrando. Você não viu o Bolt, o Bolt? Você não viu o Bolt? O Bolt com a negra? O Bolt com a negra? Você não viu a negra com o Bolt? Posso falar um negócio? Você viu a negra com o Bolt? Você tem ferramenta, velho. E o Chico com o Bolt? E o Chico dançando isso aí? E o Chico dançando essa música? Malandramente, a menina inocente. Ô, Renata. É, boa. Eu não sei, eu só danço em casa, eu poupo o espetáculo. Ó, carnaval de rua, amigo. Como é que é que você dançaria mais? Camarô. Vai, dele. Você é louco, mano. Vai, dele. Tô no camarote. Ó, ó, ó. Solta o corpo, Daniel. Você é louco. Aí a negra, a negra tá, a negra tá, né? Tite, olha pro lado. E o Moreno tá aqui, ó. Ó o Moreno, ó. Tá, aí já faço um zóio. Tô com o Moreno aqui, ó. Já faço um zóio lá embaixo, tá ligado? E a negra tá... Não, você tem que saber dançar, meu. Gente! Ó, ó. Meu Deus, solta isso pra ligado. Você é louco? Não canto bem? Não. É isso, irmão. Vou falar um negócio. Ô. Se fosse o Chacrinha, você já tinha recebido um abacaxi. Aumenta o som. Ó. E o apelido carinhoso é uma difícil de esquecer. Vamos dançar aí. Não, 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 não. É melhor você sentar, que o assunto hoje é sério. Eu esqueci de meter essa aqui lá, ó. Eu esqueci de meter. Ó, solta isso aí. Eu esqueci, hein. Ó. E o apelido carinhoso é uma difícil de esquecer. Olha a quebrada aqui, ó. 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 Nossa, papai do céu, hein. Não tem jeito. Amo vocês. Amo você, mas é duro, hein. Dança o tango sozinho. Abre a tela, abre. Consegue abrir? Consegue. Abre, abre, abre. Aí você dança o tango sozinho aqui. Aí a mulher vai aqui. Aí o Chico no tango. Aí o Chico no tango. Olha lá. Ó, ô. Música. Abre. Abre. Música. Música. E aí Música. Legenda Adriana Zanotto